Tem um jogo na quarta-feira muito legal, e a gente precisa falar aqui 8h10, do futebol feminino do Cruzeiro. A equipe... As Cabulosas. As Cabulosas, elas entram em campo na quarta-feira contra o São Paulo. Jogo importante no Sesc, esse jogo às 9h30. E a coordenadora, Bárbara Fonseca, a gente pôde entrevistá-la mais cedo. Tem um conteúdo bem legal pra gente trazer aqui. É um compilado do que a gente vai explorar, inclusive, nas nossas plataformas digitais. Ela falando sobre esse momento do futebol feminino do Cruzeiro. Porque a gente fala muito do masculino. O feminino também foi impactado com a SAF. Bora ouvir, Everton? Opa, vamos embora. Vamos lá, então, Bárbara Fonseca e esse assunto que a gente também trouxe com ela. Foi muito legal, né? A SAF chegou logo em janeiro ali, e a gente tomou um susto. Eu, praticamente. Eu tava ali no processo de conseguir uma estrutura externa, como sempre foi em todos os anos do Cruzeiro, desde 2019. A gente nunca pôde estar presente aqui dentro do Cruzeiro. E eu tava ali naquela luta, vou buscar qual estrutura, vai ser A, vai ser B. E o Pedro Martins chegou, depois que ele resolveu algumas coisas mais urgentes ali, ele sentou pra falar do futebol feminino e falou assim, não, a partir de hoje, o futebol feminino tá dentro da toca 1. E o que precisar fazer, a nível de quebrar paradigmas, de vencer culturas, a gente vai fazer. O futebol do Cruzeiro é um só. Se é feminino, se é base, se é profissional masculino. Então, nessa linha aí, a gente já começou o janeiro. E, obviamente, que precisa de um tempo pra escolher os bons frutos. Nós estamos ainda no processo, mudando muita coisa, se adaptando a algumas questões. Mas, certamente, o resultado virá logo, logo aí pra torcida cruzeirense ficar feliz com a gente também. O masculino tá aí voando. Em algum momento, o feminino também vai entregar essa felicidade pro torcedor. O Cruzeiro é o Cruzeiro como um todo. E a torcida tem que abraçar pra, cada vez mais, o Cruzeiro feminino também ser forte. Como o masculino tá recuperando essa força, né? É, eu falo assim, eu respeito muito os processos. Do primeiro ano de 2019 até nesse momento que a gente tá agora, a gente percebe que o torcedor, o número de torcedores que vem nos acompanhando, não só no campo, mas também em redes sociais, como que é o reconhecimento? Eu passo por isso, eu tô na rua, às vezes eu tô no supermercado, um cara vai e grita, pô, tem que ganhar lá quarta-feira. Então, você consegue perceber que o torcedor tá criando essa identidade com o futebol feminino. Sempre respeitando muito o processo, respeitando ainda essa questão cultural que a gente vive no Brasil, que o futebol feminino ainda está entrando nessa ideia do torcedor ser apaixonado também com a categoria, com aquela modalidade, mas a gente entende que tá numa crescente e a gente valoriza muito o torcedor cruzeirense. Obviamente, a gente não pode perder essa oportunidade de estar aqui agora na Itatiaia e chamar o torcedor pra ir no jogo contra o São Paulo, às 21h30, no Sesc, quarta-feira. E torcer pra gente contra o Red Bull, que vai ser no domingo, também vai ser televisionado aí pra alguma plataforma. O torcedor cruzeirense manda essa energia positiva, que a gente precisa muito pra que no próximo ano a gente consiga fazer um trabalho muito melhor e tá aí, talvez, nesse momento do campeonato, ali buscando uma classificação e ir atrás de um título, uma vaga na Libertadores e outras competições aí que porventura vêm existir. Mas é isso, agradecer sempre a torcida do Cruzeiro. A gente não tem o que reclamar, não. É um processo e esse processo tá sendo exponencialmente, tá crescendo. Em algum momento vai ser muito legal. A gente faz o nosso trabalho aqui e a torcida vai abraçar com carinho, que é a torcida que, nesse momento, a gente percebe o quanto ela valoriza o clube, o quanto ama o clube e certamente esse momento vai chegar pra gente também. Ô Pâncio, um dos motivos que leva a um grande profissional, esteja ele onde estiver, no futebol feminino, no masculino e tal, é ter uma boa retórica, ser eloquente. Fala bem e demais a Bárbara Fonseca, hein? Sim. Uma pré-eleção deve ser legal de trabalhar. Entende muito, tá no Cruzeiro desde 2019, por isso atenção pra esse jogo contra o São Paulo. Galera, vá ao jogo, abrace o time feminino do Cruzeiro, que tem muitas atletas de qualidade, precisam dessa situação. Falava aqui com a Nath, nossa Nath Fiusa, o Cruzeiro tá em décimo segundo na tabela, não é a melhor posição, obviamente, pra estar. Tá com 13 pontos. Se o São José, por exemplo, der uma derrapada contra o Grêmio, já facilita as coisas pro Cruzeiro. Mas o Cruzeiro precisa ficar na lista do futebol feminino e o apoio do torcedor, que a gente vê incondicional no masculino, pode também na quarta-feira, às nove e meia, né, Panzi? É, o Cruzeiro tá na décima segunda colocação, o Pansieri não sai dessa décima segunda. Se vencer, ele segue, porque tá a quatro pontos do Grêmio, que é o décimo primeiro, tem 17. E ele também não cai com uma posição, porque o São José, que tá o primeiro na zona do rebaixamento, décimo terceiro, tem nove pontos. Só que pra você encostar nos de cima, você precisa começar a vencer. Então é um jogo fundamental diante de um adversário tradicionalista. Faltam duas rodadas pra competição acabar, jogo contra o São Paulo, depois que o Cruzeiro faz um duelo contra o Bragantino fora, então esse apoio...